Médicos realizaram em Estocolmo o primeiro transplante do mundo de traqueia sintética. A cirurgia aconteceu na quinta-feira em um homem de 36 anos em estágio final de câncer traqueal. A traqueia foi feita com armação sintética em combinação com células-tronco do próprio paciente. A operação foi um sucesso. Não houve rejeição.